Música Vem de piedade, vem de piedade, ó Cristo Senhor Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós, ó Senhor Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, ó Cristo Senhor Música Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, ó Cristo Senhor Música Conta meu mundo ao meu Senhor Exultará teu coração E será que encontrou Tua esperança de salvação Tua esperança de salvação Música 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 Ó Senhor, ó Senhor Eu lembro que ressumo toda a minha iniquidade O meu medalho que se assenta na minha frente O conto é vós, o conto é vós, Senhor Pra te ver o que nós somos E se pode dar, ó Senhor, ó Senhor E alegria, o coração que seja tu 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 Com a chave de glória, os perdidos de amor, Que a riqueza das ruas, que o ar nos desamor, Que a riqueza das ruas, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor, Que a riqueza das ruas, que o ar nos desamor. Já não seja pecador. Sabe a riqueza das ruas, que o ar nos desamor. Já não seja pecador. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Percador, agora é tempo, que o ar nos desamor. Amém. 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 Amém.